Eu acho que, não sei, eu acho que, assim, um psiquiatra conversando com ele, discutindo o problema, entende, debatendo, acho que isso leva a um resultado bom, sadio, saudável, por isso eu gostaria que você fosse comigo, se você quiser, é claro. E se eu não quiser? Aí a gente não vai, eu não vou pressionar você de maneira nenhuma. E nem me levar numa camisa de força, né? Mariana, eu tô muito preocupado com você, minha filha, muito. Minha filha, você é uma pessoa muito querida pra mim, muito. O senhor Nonão Corrêa chegou. Mas, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou amanhã com o senhor ao rio, tá? Mas o senhor me promete que vai tratar o senhor não bem? Tá bom. O senhor, por favor, seja delicado com ele, tá? Eu prometo que amanhã eu vou com o senhor, eu prometo tudo, se eu quiser, mas por favor, seja, por favor, pai. Filha. E a Elisa não quis vir? Não, ela não gosta muito de sair de casa, né? O divertimento dela é ficar em casa lendo romance. Oh, Marianinha. O senhor não foi lá em casa, não, né, pedi pro senhor e o senhor nem aparecer. É, pode ser. Falta de tempo. Mas a visita vai ser rápida. Oh, Marianinha. Como você está bonitinha. Olha, vocês desculpem a minha cara do pau, eu vim sem ser convidado. Que é isso, pai, sabe que a gente fica contente, senhor. Claro, senhor Nonão. A casa do seu filho é como se fosse sua casa. Obrigado, Rosinha. Aliás, se falar nisso, o jantar estava uma delícia, você que fez, né? Não, foi a Filomena. Quando eu cheguei do trabalho, já estava tudo pronto. Ah, como? Do trabalho? Quer dizer, você... Você está trabalhando? O senhor não sabia? Eu estou, sim. Apesar de eu ter pedido pra ela não ir. Viu, pai? Bom, olha, meu filho, eu não quero... Não quero me meter nessas discussões de vocês, em briguinha de vocês. Acho que isso aí é um problema de vocês. O senhor está falando mesmo a verdade, senhor Bruno? O senhor não se preocupa com isso? Não, eu acho não me preocupar. É evidente que eu me preocupo. Agora, eu acho que eu não devo me meter. O João Paulo é um homem feito. Acho que ele não deve ir pela cabeça de ninguém. Ninguém pode se meter na vida dele. É, o senhor sempre falou isso pra mim, né, pai? Claro. Formidável. Ué, quem será? Oi, minha gracinha. Tá mais calmo, hein? Vim ver se os pombinhos já fizeram as pazes. É, mas eu tenho que preparar um enxoval. Enxoval? Mas pra que enxoval? Enxoval é bobagem, senhor. Toda moça leva enxoval, senhor não. É. É, em todo caso, né? Se não for um enxoval muito grande, se for uma... umas coisinhas assim simples, né? Quem sabe até eu possa... possa oferecer... Não, 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 não. Muito obrigado. O senhor não aceita, não, é? Não, não aceito, não. Acho muito bom. Bem, em todo caso, uma coisa é certa. Quero me casar com você dentro de um mês. Coisas.